Barney, a riqueza nos líricos, o que é que eu disse a você? Você o encontrará na stand 14. Aqui está a página que eu procurava. Canções populares preferidas pelo povo. Tome nota, Barney. 40% gostam de canções alegres de amor. 50% de canções tristes de amor. 4% gostam de canções sobre mães. Bem, seria uma grande ideia escrever sobre mães. Adolescentes que gostam de canções com palavras como ruba-ruba, o tal de bebop, etc, etc. 46%. Puxa, mas isso faz um total de 140%. Você deseja ser um gênio matemático ou um gênio compositor? Deixe-me pensar. Barney, descobri. Descobri! Descobriu o quê? Eu tenho uma ideia que vai revolucionar todo mundo musical.